Oi, gente! Caramba, quanto tempo, né? Muito bom a gente estar afastada e eu com um monte de coisa pra fazer, acabei me afastando um pouquinho dos vídeos, mas tô voltando aos pouquinhos, tô organizando aqui tudo pra gente voltar ao nosso bate-papo de sempre, né? E eu voltar a transmitir um pouquinho do meu conhecimento e compartilhar com vocês. Mas hoje eu queria fazer uma experiência legal. É porque a minha vida mudou um pouco, sabe? Nesse tempo que eu fiquei afastada, algumas coisas mudaram. E coisas legais, coisas bacanas me aconteceram mesmo. Então, hoje eu vou tentar cantar um pouquinho pra vocês, porque essa música é linda e toda vez que vocês sentiram um problema na vida de vocês, procure essa música e canta com fé, porque ela tem um poder de transformação. Ela transforma mesmo. Vocês devem conhecer, né? Peraí, olha, eu vou fazer feio, mas não tô nem aí, entendeu? Vamos lá! Vamos tentar! Mas se eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removiu Depois de quatro dias Ele reviveu Veste não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remoda minha vida Me chama pelo meu amor Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita Gente, é linda, né? É fantástica Realmente essa música toca muito com a gente, né? Ela mexe com a gente Então, a gente tem que ter essa fé dentro Sabe? Acreditar que a gente vai ressuscitar Que tudo passa Que tudo são momentos difíceis na vida da gente Que quando a gente acha que está tudo perdido De repente, uma coisa muda tudo Eu agora estou toda enrolada Um pouquinho enrolada Porque eu abracei, assim, de coração Uma casa espírita aqui no Rio Vocês que me acompanham Sabiam que eu estava sem frequentar uma casa espírita E, de repente, a minha vida Deu uma revestida E essa casa caiu no meu colo Então, eu abracei com coração Na verdade, a casa me abraçou Com, assim, muito carinho mesmo No momento que eu mais precisava Onde foi feito um milagre na minha vida Porque tudo mudou Eu estou com muitas atividades Isso me ocupa É bem legal Então, passei o curso todo para vocês Vou colocar aí a última aula agora Acho que eu coloquei Já vai entrar no ar a última aula Esse foi o curso que eu fiz na internet E que aí eu passei gratuitamente para vocês Lá na casa E é capaz de ter mais umas duas aulinhas Que o pessoal quer que eu converse Sobre os desdobramentos em estado de vigília Então, eu vou além do curso que eu dei na internet, tá? Mas, olha, muita saudade de vocês E eu passando aqui Pedindo mesmo Porque essa semana agora vai ser meio tumultuada Semana pré-eleição Então, vocês tenham paciência, sabe? Com os outros Com aqueles irmãos que ainda não estão Estão totalmente despertos Então, eles ainda estão sendo dominados Por algumas forças Que querem que a gente brigue realmente Que querem que a semente da discórdia cresça A semente foi espalhada Mas, precisa que a gente adupe essa semente Para ela crescer E, infelizmente, alguns irmãos estão fazendo isso Brigando A rede social, então, está impraticável Da gente frequentar Está complicado Então, é o que eu peço para vocês Que tenham fé Que tudo muda Tudo passa, sabe? Que, às vezes, a gente está no maior desespero Achando que nada vai funcionar mais E as coisas funcionam Um milagre realmente é feito na nossa vida Mas, a gente tem que acreditar nisso, tá gente? O segredo é esse A gente acreditar com fé Porque a gente não está sozinho Então, no momento que você se conecta Com o lado bom da força Com certeza eles vêm te socorrer E operam um milagre na sua vida Então, acredite com fé Nessa força maior Nesse pai maior do universo Que rege tudo E que está olhando por nós Que um milagre vai acontecer na sua vida Daqui para frente Acredite Não deixe que a negatividade Que as coisas ruins A gente está Sob uma verdadeira nuvem negra Nas nossas cabeças Não deixe que nada disso Contamine o seu coração É muito importante, gente Eu vim aqui fazer apelo mesmo, tá? Cantar, apagar esse mico Para vocês rirem um pouquinho Desanuviar Né? E trazer essa mensagem para vocês Que a espiritualidade está mais do que agora Preocupada com o mosco Para que a gente não sucumba Que a gente não se perca pelo caminho Tá? A gente acreditar que um milagre vai acontecer Nas nossas vidas E vai mesmo Porque quanto mais a gente fica triste Desanimado Com tudo isso que a gente vê ao nosso redor Mais coisas ruins a gente atrai Então vamos mudar Vamos virar esse disco Eles precisam muito da ajuda da gente Eles precisam que a gente não vibre Nesse ódio Essa discórdia que está aí fora Tá? E que a gente acredite muito Muito mesmo Que as coisas mudarão Nas nossas vidas Essas coisas pessoais Mínimas Acredite que muda Eu sou exemplo vivo disso, tá? Eu só venho falar aqui para vocês Aquilo que realmente acontece comigo Vocês me conhecem Né? Então Então eu não estou mentindo para vocês Eu vim aqui para dizer Olha Os milagres acontecem Acredite nas curas Não só a cura física do nosso corpo Como as nossas curas emocionais também É um momento A gente está passando por um momento de transição Transição planetária Acho que vocês estão carecas de ouvir sobre isso É um momento que as frequências vibracionais do planeta Estão meio que complicadinhas Estão Entrando num certo Numa oscilação muito forte Uma hora está mais em cima Outra hora está mais embaixo E a gente que é um pouquinho mais sensível Percebe essas oscilações Então o nosso corpo físico mesmo Fica todo estranho A gente sente um monte de sintoma esquisito Mas isso vai passar É normal Tá? Isso faz parte desse processo mesmo Então a gente tendo ciência disso também A gente aprende a conviver um pouquinho melhor com isso A compreender melhor esse momento de transição Que a gente está passando Né? E isso às vezes adoece de verdade o nosso corpo físico Mas vamos acreditar que essas doenças também serão curadas Essa música que fala de milagre Eu acho bacana Porque é qualquer tipo de milagre na nossa vida Qualquer tipo de cura é possível Cura emocional Cura financeira Cura física mesmo Quando a gente acredita de verdade Que isso vai passar Que a gente tem Jesus no leme Que as forças estão ao nosso favor Que a gente não está com o lado negro da força Quando a gente tem essa certeza Quando a gente é bondade no nosso olhar Quando a gente é compreensão com o irmão Que ainda não conseguiu enxergar a luz Quando a gente realmente pratica o bem Com vontade, com felicidade Não esperando recompensas Vocês podem ter certeza que O milagre vai sempre se operar na sua vida É só você pedir com fé É só você colocar assim O teu coração aberto Dizer Poxa Tá difícil de eu caminhar agora Tá tão difícil Me ajudem E aí com certeza O milagre chegará pra cada um de vocês Eu acredito nisso Não tô aqui de historinha É do meu coração mesmo Trazer isso pra vocês Essa mensagem de amor De fé De esperança Num dia melhor Tá? E acreditem Acontece Gente, muito obrigada Eu vou voltar Com força total Vou me organizar aqui Estou me organizando já Vou trazer uns temas mais interessantes Pra gente E estamos juntos Caminhando aí Com dificuldade Mas com tudo dando certo E do jeitinho que tem que acontecer Tá? Muito obrigada pelo carinho Pela atenção E fiquem com a luz Ai, obrigada pelo ouvido aí pra mim Eu ouvi cantando Beijos Beijos